Olha aí pessoal, olha a lancha que bacana aí ó, tripulante, vamos que vamos gente, eu não falei para vocês que a vida é melhor assim, vamos navegar nas profundezas do mar, olha que beleza natureza aqui ó, na Baixada de Santos, todo mundo velejando aí, lanchas enormes, bacana, olha aí ó, 38 pés, 56 pés, olha só, que maravilha aqui ó, o que eu falei para vocês, vem para Santos, vem para Santos, olha aí a balsa aqui na frente da balsa, olha que beleza aí ó, bacana navegando, olha lá, olha o jet ski lá, olha o doido lá, olha o doido, curtindo aí ó, olha lá, que bacana né, é a natureza né, a balsa chegando aqui ó, do lado de Santos né, tem outra saindo aqui ó, é um pescador aqui, mas não quer se identificar, estamos lá e ficamos na muita, para ninguém se envolver, olha aí ó, e aqui ó, esperando né, o posto de Santos, aqui a embarcação aqui iluminada aqui ó, tá vendo, olha onde eu trabalhei, o entreposto de pesca, olha aqui ó, vamos navegar agora, aqui é onde eu trabalhei, aqui é onde abastece os barcos né, aqui é um barco enorme né, que é de atuneiro, pesquinha um tomara, né, não sei se é o barco do Akira, vou ver o nome lá, mas acredito que não é, pelo que está ali atrás, tem outro barco aqui ó, tem mais embarcações aqui ó, pesca mar, tem o Atlas, tem o Poicedon, olha ó, tem o barco, praia vermelha, sétimo, entendeu, olha só a embarcação aqui, a norma aqui ó, tá vendo, é o mundo, é o mundo do mar, mundo da onde a gente encontra os limites né, os tripulantes, tudo aqui, a embarcação, esse é o lugar onde o Celso Luiz trabalhou por muitos anos né, olha ó, olha o nome da embarcação, um barco de ferro né, Rei Alberto, tá aí, pra vocês verem, onde é meu espaço, onde eu trabalhei, adquiri meus lucros, minha vida e minha dignidade né, nem todo mundo tem esse trabalho, mas vale a pena né, embarcação aqui, os equipamentos, olha que maravilha isso aqui ó, olha aí, olha só, os equipamentos aqui, vocês nem imaginam o que que serve pra isso aqui ó, olha ó, tem a cabine, tem água lá dentro, o proprietário da embarcação não está aqui né, o comandante também não está, se não ia mostrar pra vocês ó, mas tem ar-condicionado, embarcação, que fica 30 dias em alto mar, tá bom, fica 30 dias em alto mar, temos aqui o porto né, a ponta do porto aqui ó, o outro navio né, é um navio de grãos né, aqui o grãos é, pode ser milho, soja, açúcar, tudo que é ideal aí pra vocês, tá bom, aqui é o porto, amazém 39,40, tá bom, lá do outro lado, tem outro, outra, outra embarcação lá, que é outro, outra carga e descarga, do lado de Vicente de Carvalho né, e o mar bate, e o mar agita, o mar é impressionante, com barulho das ondas, que vocês não acreditam ver, mas esse é o mundo do mar, o mundo da Baixada Santista, dos pescadores, que temos aqui na nossa cidade, é maravilhoso? É, mas é ardioso você ser pescador né, porque tem que ter força, coragem, dignidade e valentia pra enfrentar o que vem pela frente, né, as ondas do mar, as revoltas das ondas, né, do tempo, do clima, de tudo que você imagina, mas é maravilhoso, seguir o mundo das ondas, o mundo do mar, um abraço pra vocês, que tenham uma boa noite, ensolarada, iluminada, graciada, por Deus, porque Deus permitiu isso tudo, né, só permite, um simples pescador, na beira de um pier, esperando o dia da manhã, valeu? Que Deus abençoe a todos, que todo mundo se conforte na palavra de Deus, porque a liberdade, ela sempre prevalece, no tempo, de uma história e de uma vida, a vida do mar. Seja um valorizado pescador, diante de Deus e diante de todos vocês. Um abraço, um beijão, de todo o meu coração, né, que as barreiras, elas são enormes, mas se você tiver força, você há de vencer, né? Deus, paz e luz, obrigado a todos os meus inscritos, do meu coração. Vocês são iluminados por Deus. Deus abençoe, compartilhe, se entregue no like, se entregue no comentário, se você achou esse vídeo maravilhoso pra você. Tá aí? Essa é a nossa cidade de Santos, maravilhosa. Um abraço, fui!